Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Desejo a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite. E nós vamos hoje passar mais uma receitinha bem gostosa, que vai aí fazer a diferença para você que não pode comer trigo ou que não pode estar com problemas na taxa de açúcar, estar com problemas na taxa de colesterol também. E os ingredientes desse pãozinho vai fazer muito bem para a sua saúde, ok? Você pode até aumentar a receita aí e estar fazendo para a família toda. Eu vou fazer aqui um bem pequenininho só para a gente ver, para mostrar para vocês a funcionalidade, porque na realidade ele torna-se um pãozinho funcional. Então, vamos lá para a receita. Eu já tenho aqui na tigela uma pitada de sal. Agora eu vou bater um pouco os ovos. Tenho uma batidinha nos ovos. Vou despejar aqui. Agora eu vou colocar a aveia. Vou colocar o amido. A linhaça. O gergelim. Você pode colocar aí também, está colocando outro tipo de grãos ou sementes. E por último, nós vamos colocar o fermento. É muito rápido, fácil, econômico e delicioso. Então, agora nós vamos colocar uma gotinha de azeite. Ele vai ser feito na frigideira, como eu já tenho aí outros pãezinhos. Uma gotinha de azeite, para que ele fique mais crocante. Só um pouquinho, ó. Uma frigideirinha de fundo grosso. Antes de frigideira grossa, tá? Esse é fundo grosso. Nós vamos despejar nosso pãozinho. Nós vamos tampar. E vamos para o fogão. Bom, pessoal. Aí, ó. Vamos colocar o fogo. Coloquei as duas grades do fogão. Liguei o fogo e vou deixar baixinho. E agora nós vamos esperar o nosso pão assar. Bom, pessoal. O nosso pãozinho já cresceu. Então, agora nós vamos virar para dourar o outro lado. Bom, virei o nosso pãozinho. E esperar que ele doure do outro lado. E já podemos deliciar. Bom, pessoal. Nosso pãozinho saiu. Super douradinho. Você pode, como você pode ver, super fofinho. E, acima de tudo, super saudável. Bastante funcional. E agora nós vamos partir para mostrar a vocês como esse pãozinho fica delicioso e macio. Olha, está super quente. Ó. Bom, pessoal. Está aqui o nosso pão funcional. Fofinho. Maravilhoso. Delicioso. Econômico. Dá aí para você estar fazendo aí para o lanchinho da tarde. Para o lanchinho da noite. Café da manhã. Se você não pode comer pão. Está aqui essa solução para você. Ok? Então, fiquem todos com Deus. Deixem o like aí para nós. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa aí um comentário. Para saber de onde você está falando. Até onde esse pãozinho chegou. E fiquem com Deus. Muito obrigada a todos por terem assistido ao vídeo. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?